Para os protagonistas da compilação de hoje, isso é um lema de vida. Reunimos para você os trabalhadores mais criativos que, graças à sua engenhosidade, deixaram seus concorrentes para trás. Assista até o final e você também poderá aumentar vários níveis de suas habilidades de trabalho de uma só vez. Vamos lá! Vamos lá, Joe! Vamos lá! Nem mesmo o nado sincronizado é tão coordenado e impressionante quanto o trabalho desses caras. Um profissional não precisa de ferramentas especiais para cortar ladrilhos. Segurar um dispositivo nada leve, se equilibrar e desenhar linhas retas. Imagine quanta prática e esforço são necessários. É um dos nossos ninos. Porque a equipe política é justamente que, em seguida, concentrer um Communist Party, ele é o tipo de pessoa que vai Alan, que não faz duas viagens, ou três viagens? Bem, não faz várias viagens. Quando o desenho não é sua praia, mas a engenhosidade é. Um verdadeiro mestre sabe como trabalhar com cimento de forma fácil e econômica. Trabalhe em equipe em sua melhor forma. Para assentar bem um piso de mármore, o cimento deve ser distribuído uniformemente. E ele faz isso perfeitamente. E ele faz isso. o Não é à toa que dizem que a preguiça é o motor do progresso. Econômico, bonito e, o mais importante, realista? Não dá pra acreditar que esses tijolos não são reais, né? Não dá pra acreditar que esses tijolos não são reais, né? Não dá pra acreditar que esses tijolos não são reais, né? Não dá pra acreditar que esses tijolos não são reais, né? Nenhuma máquina de lavar louça pode competir com ele em termos de velocidade. Definitivamente não é por culpa dele que sua encomenda está atrasada. Nada acalma mais os nervos do que vê-lo trabalhar. Não dá pra acreditar. Trabalhar em equipe permite que as coisas sejam feitas com muito mais rapidez e eficiência. Há tantos vídeos de unboxing na internet que começamos a nos esquecer como é alguém genial para embalar. Quando um verdadeiro profissional trabalha é agradável aos olhos e aos ouvidos. Nenhuma máquina fará isso com mais rapidez e eficiência. Em mãos habilidosas, uma furadeira comum pode dar uma segunda vida a uma serra circular quebrada. A espuma expansiva não é apenas um ótimo isolante, como também uma maneira de se divertir. A espuma expansiva já é muito que a gente ava que a gente ava defende de fono fogo e a pessoa era l porque a gente ava permite umoregistralo agosto e polêmico med Trung Heating. As ferramentas certas e um verdadeiro profissional são a receita para uma parede pintada com perfeição. Para um verdadeiro artista, um trecho de estrada também pode ser uma tela. A cerâmica é a verdadeira arte de trabalhar com as mãos. Uma limpeza que fará com que você mesmo queira limpar algo. Um navio gigante nada mais é do que uma tela para esse artista. Bacon, chocolate ou a superfície de Júpiter? Opine nos comentários com o que isso parece. Eu gostaria de cortar alface com a mesma velocidade e suavidade com que ele corta aloés. Isso prova que o trabalho em equipe é sempre eficaz. Não é nada assustador cometer um erro quando você tem um parceiro de confiança dando cobertura. Anote esse truque para o trabalho em equipe. Anote esse truque para descascar alhos bem rápido. Existe algum cortador de grama que pode se gabar desse mesmo desempenho? E aí Tchau, tchau Tchau, tchau É melhor não pôr as mãos nesse vidro, mas ele agrada os olhos mesmo assim Durante qualquer reforma é preciso haver um momento de satisfação Muitas vezes a beleza é simplesmente a ausência de excessos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau